A exploração agrícola Teixeira do Batelo, em Vila do Conde, é a maior do norte do país, sendo que, no ano passado, a produção de leite chegou aos 8 milhões de litros. Este ano, a expectativa é chegar aos 9 milhões. Numa produção que exige bastante trabalho e dedicação por parte do produtor, este ainda é um produto onde o preço não é justo. É mal pago para o trabalho que temos, para os custos de produção que temos. As explorações, neste momento, não estão viáveis, porque o leite está a ser pago ao preço do custo de produção. E, enquanto continuar assim, as explorações vão continuar a fechar. E só conseguimos aguentar-nos a produzir leite com explorações com grandes dimensões, com custos baixos, para conseguir rentabilizá-las. Numa exploração que se dedica à produção de leite há mais de 40 anos, conta hoje em dia com 800 animais em produção e um total efetivo de 1.400. A alimentação dos animais, que mais tarde vai ditar a qualidade do leite, também é aqui produzida. Produzimos o milho, que é destinado para a cilégia de milho. Produzimos azebens com trevos, que o milho é produzido no verão e o azebem com trevo é produzido no inverno. Isto é tudo destinado para fazer cilégias, que depois é fermentado, o milho é fermentado e é transformado em cilégia, que é para conservar durante o ano todo. E depois compramos matérias-primas, que é a soja, a colza, a farinha-milha, para fazer o arraçamento em casa, que é a mistura de matérias-primas, que dá a ração, formarmos um bolo de alimentação todo o ano igual. Em que a vaca come 30 kg de cilégia de milho, 5 kg de cilégia de erva e 7 kg, que é essa mistura de matérias-primas. Portugal tem, neste momento, um dos preços do leite mais baixos à produção na Europa. Ainda assim, o leite português é considerado de alta qualidade e, para isso, há cuidados a ter em conta. Para produzir leite é necessário haver muita higiene, a alimentação tem de ser muito cuidada, os animais têm de ter conforto, para produzir leite os animais têm de ter o máximo de conforto para se aguentarem o máximo de anos a produzir sem ter problemas. E é preciso também produzirmos as culturas, de inverno e verão, milho e erva, para uma empresa sem rentável. Na maior exploração agrícola do Norte, pretende-se manter, sobretudo, a qualidade do leite, esperando que a crise que o setor atravessa seja rapidamente ultrapassada. Ainda! Ainda!